Agora aqui no PNOTICIAS eu vou receber o goleiro Johnny do Morama Futsal, junto com o Tomé Cabrobó, que é diretor da FSU. Sejam bem-vindos ao PNOTICIAS. Muito obrigado e boa tarde a vocês todos e todos os fãs que assistem a TV UB. Muito obrigada pela participação de vocês. Bom, gente, desde julho, sem jogar aqui no Amaro Vieira, vai ter um jogo contra o arquimimigo do Morama Futsal, que é o Cascavel. Qual é a expectativa para esse jogo? Acho que depois de um bom tempo sem jogar na nossa casa, vamos dizer assim, sempre jogando em cidades vizinhas, mesmo com o nosso mundo de quadra, a gente sabe que não é a mesma coisa. Acho que ali o ginásio Amaro é um fator muito importante, foi onde conseguimos umas vitórias muito importantes nesse campeonato. Eu acho que nesse momento que a gente vai encontrar a equipe de Cascavel que vem fazendo um campeonato muito bom, disputando as primeiras posições, vai ser um momento muito bom para a gente enfrentar eles ali. Acho que hoje à tarde já vamos testar a quadra nova, que foi feita uma reforma para esse jogo. e eu acho que a equipe também está bem preparada, a gente treinou bastante aí e vamos procurar tentar sair com os três pontos desse jogo. Tá certo. Bom, Dione, por falar na quadra nova, nesse jogo, a gente tem aqui a camiseta da Fissu, autografada por todos os jogadores que em parceria com a Fissu, a gente vai estar sorteando pelo Facebook já a partir, assim que acabar o Pê Notícias, vão ter todas as informações lá no nosso site do Facebook. E vão poder receber a camiseta no jogo de hoje, né, Dione? É, então, hoje a gente estava até comentando no treino, né, a pessoa pode ligar aí, eu acho que o sorteado vai poder lá adquirir a camisa, lá no nosso treino hoje, lá no ginásio ali, às cinco e meia, né. E o jogo de amanhã, tá, as expectativas são muito altas e vocês esperam também que a população compareça, não é isso? É, então, acho que pela... a gente espera, acho que um público bom, né, no ginásio, que faz muito tempo que não tem jogo em Moarama, né, e pelo jogo que é, vai ser um jogo grande, acho que é um clássico, né, e a gente está esperando um público bastante grande. E pro pódio também, né, da chave ouro do Paranaense? A expectativa é a gente... faltam dois jogos aí pra acabar essa primeira fase, e depois começar o mata-mata, aí é outro campeonato, né. Tá certo, bom, muito obrigada pela participação de vocês, pela contribuição, e a gente espera também que a população dê a sua contribuição, não é isso, diretor? Hoje, amanhã à noite, às oito e... ou seja, às 20 horas e 15 minutos, eu convoco toda a torcida de Moarama, a torcida organizada em nome da Fissul, né, em nome de toda a diretoria da Fissul, que eles compareçam, que nós estamos realmente, precisamos, que nós fizemos esta reforma do ginásio, né, agradecemos também, pode agradecer, né, agradecemos toda a secretaria da prefeitura que nos deu esta mão, porque nós estávamos deslocando para Mariluz, para Douradina, e não era muito bom. Então, junto com a torcida, os atletas se sentem melhor e jogam melhor. Com certeza, jogar em casa com o calor da torcida impulsiona muito mais a vitória, não é isso? Com certeza. Tá certo, então, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês, né, e a gente espera que a população também participe do sorteio, para ganhar a camiseta, os fãs do Fissul vão levar a camiseta autografada por todos os jogadores no Facebook da TVOP.